Olá, eu sou Juliana Wilken, professora de confeitaria e eu vim trazer para vocês hoje a receita de pudim de clara. Segue o passo a passo. Oi pessoal, agora nós vamos fazer o pudim de clara. Agora nós vamos começar com a primeira etapa que é a calda. 100 gramas de açúcar, 50 gramas de água. Vamos misturar bem com o fogo desligado. Agora vamos ligar o fogo e vamos esperar ele fazer a calda ficar naquela cor meio caramelozinho. Se precisar misturar, nós vamos com a mão, não vamos colocar a espátula para não cristalizar. O ponto do caramelo já está o ideal, é só desligar e nós vamos levar direto para a forma. Agora nós vamos para a etapa do merengue. Vamos levar ao fogo 300 gramas de clara, 300 gramas de açúcar refinado. O fogo ainda é desligado, a gente mistura para facilitar na hora que ele estiver cozinhando. Vou ligar o fogo de médio para baixo. É aquele ponto que todos os cristalzinhos do açúcar já se desfizeram. Já chegou no ponto do merengue, o açúcar está bem dissolvido, agora eu vou levar para a batedeira. Já posso começar a bater em velocidade máxima. A gente vai ver que está bem quente o fogo, a gente tem que esperar esfriar bem. Agora eu já vou colocar o limão. Vou desligar, vou acrescentar o limão, umas cinco gotinhas. Já chegou no ponto. Esse é o ponto do pudim. Agora nós vamos levar para a forma. Agora nós vamos para a última etapa do pudim. Vamos colocar ele na forma. Aos pouquinhos mesmo, para a gente ir espalhando, tá? Ó, vamos colocando assim e vamos espalhando. Está vendo o ponto? Vamos levar ao forno a 180 graus pré-aquecido em banho-maria por aproximadamente uma hora, uma hora e meia. Aqui está finalizado o pudim de clara. Espero que vocês tenham gostado. O meu Instagram é juvilquempatisserie e até a próxima na Padaria 2000. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.